Oh, 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 hola, rosa, diga-lhe, estamos aqui de novo, oh, 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 quero que tu me vejas, gira-te-te, oh, 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 oh Quero amar-te sempre, voar no tempo, voltar atrás, sinto a tua falta na minha vida Eu não tenho coragem de te dizer que não quero mais, se há amor, não há mentira Oh, 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 preciso sentir-te amor, tu és a minha luz, o que eu preciso Oh, 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 eu quero saber amor, se vou voltar a ter o teu sorriso Fiquei abandonada, sem ti eu não sou nada, quero saber se o nosso amor está perdido Fiquei apaixonada, meu coração chamada, sem ti o amor agora nada faz sentido Quero amar-te sempre, mudar o vento e dar-te mais Quero voltar a ter-te e estou perdida Quero dizer-te agora que o meu amor por ti é o maior Sem amor, sem amor não há saída Oh, 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 preciso sentir-te amor, tu és a minha luz, o que eu preciso Oh, 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 eu quero saber amor, se vou voltar a ter o teu sorriso Fiquei abandonada, sem ti eu não sou nada, quero saber se o nosso amor está perdido Fiquei apaixonada, meu coração chamada, sem ti o amor agora nada faz sentido E nada faz sentido Quando a saudade chamar por ti Tu sabes ver a voz de quem te ama Tu sabes acender a minha chama Agora meu amor estás comigo És parte de mim Fiquei abandonada Sem ti eu não sou nada Quero saber se o nosso amor está perdido Fiquei apaixonada Meu coração chamava Sem ti eu não sou nada Fiquei abandonada Sem ti eu não sou nada Quero saber se o nosso amor está perdido Fiquei apaixonada Meu coração chamava Sem ti o amor agora nada faz sentido Nada faz sentido Já nada faz sentido De olhos molhados por não me conter Está tudo acabado Está tudo acabado tenho que dizer Minha chama já se apagou Tu apaixonada e eu sem amor Hoje só me restam estas minhas lágrimas De olhos molhados De olhos molhados aceito o meu erro E ver-te sofrer é o que eu não quero Sei que dói demais o que hoje peço E as minhas falhas assumo não nego Mas aceita apenas este meu pedido Não penses mal de mim Quando eu sair porta fora Não penses mal de mim Quando a chorar dizer que vou Não penses mal de mim Quando me encontrares com alguém E refizer a mim E refizer a minha vida Por favor Não penses mal de mim Ao dizer-te que vou embora Não penses mal de mim Quando a chorar dizer adeus Não penses mal de mim Quando me encontrares com alguém E refizer a minha vida Por favor Não penses mal de mim Sinto a tua dor no último abraço Teu coração aflito Sinto no meu peito Sei que esse teu choro é desespero Também vou pensar nos nossos momentos Hoje só me restam estas minhas lágrimas Não penses mal de mim Quando eu sair porta fora Não penses mal de mim Quando a chorar dizer que vou Não penses mal de mim Não penses mal de mim Quando me encontrares com alguém E refizer a minha vida Por favor Não penses mal de mim Ao dizer-te que vou embora Não penses mal de mim Quando a chorar dizer adeus Não penses mal de mim Quando a chorar dizer adeus Por favor Não penses mal de mim Não pensas mal de mim Quando a sair porta fora Não pensas mal de mim Quando a chorar dizer que vou Não pensas mal de mim Quando me encontrares com alguém E refizer a minha vida Por favor Não pensas mal de mim Ao dizer-te que vou embora Não pensas mal de mim Quando a chorar dizer adeus Não pensas mal de mim Quando me encontrares com alguém E refizer a minha vida Por favor Não pensas mal de mim Não pensas mal de mim Não pensas mal de mim Já chegou a hora de falar contigo Falta o meu coragem, mas vou-te dizer Tu és o meu mundo, mais que um amigo Este sentimento não quero perder Vou abrir as portas para a felicidade E viver a vida repleta de amor Eu só quero um sonho contigo ao meu lado Sou um passarinho que agora voou Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar Nosso amor é romance, que não vai acabar Chegou o momento de acordar contigo Ficar em teus braços, jamais te deixar Se for o teu tudo, teu ponto de abrigo Vem ficar comigo para sempre te amar Vou abrir as portas para a felicidade E viver a vida repleta de amor Eu só quero um sonho contigo ao meu lado Sou um passarinho que agora voou Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar Nosso amor é romance, que não vai acabar Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é romance, que não vai acabar Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar Nosso amor é romance, que não vai acabar Nosso amor é romance, que não vai acabar Vamos gozar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar Nosso amor é romance, que não vai acabar Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar Quando o céu não tem estrelas nem lua Ao ver o mar, tão sereno Não importa se tens lágrimas no olhar Ao acreditar que o mundo às vezes é pequeno O ontem já passou, mas podemos lá voltar O amanhã ainda não chegou, nem sabemos se vai chegar Não vale a pena esconder, e muito menos fugir Ao que hoje vamos ter e sentir Quando o céu não tem estrelas nem lua Ao ver o mar, tão sereno Não importa se tens lágrimas no olhar Ao acreditar que o mundo às vezes é pequeno Oh 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 contigo aprendi é tão doce a liberdade e a vida é curta demais e na hora da verdade somos iguais e quando o céu não tem estrelas nem lua ao ver o mar tão sereno não importa se tens lágrimas no olhar ao acreditar que o mundo às vezes é pequeno Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh oh, oh oh Oh, oh oh E aí E aí E aí E aí Carte de Em Estou apaixonada pela madrugada Falta-me alguém para ser feliz nesta minha vida Ando pela rua e alma se minua Preciso de alguém que me dê amor e muita alegria Sou irmã do vento, do meu sentimento Quando tu chegares vou ficar rendida a tua paixão Por isso eu te peço, bem não tenhas medo De te envolver e de entregar o teu coração Sou filha da lua, dona do mundo e do teu céu Cheguei numa estrela para te dizer que serás só meu Sou filha da lua, dona da noite e do teu olhar Sou filha da lua, dona da noite e do teu olhar Sou filha da lua, dona do mundo e do teu céu Cheguei numa estrela para te dizer que serás só meu Sou filha da lua, dona da noite e do teu olhar Destino uma estrela para te dizer que serás só meu Estou apaixonada pela madrugada Falta-me alguém para iluminar este meu caminho Ando pela rua e alma se minua Quero ter alguém que dê outro rumo ao meu destino Sou filha do vento, do meu sentimento Quando tu chegares vou ficar rendida a tua paixão Por isso eu te peço, bem não tenhas medo De te envolver e de entregar o teu coração Sou filha da lua, dona do mundo e do teu céu Cheguei numa estrela para te dizer que serás só meu Sou filha da lua, dona da noite e do teu olhar Desci numa estrela para te dizer que te vou amar Sou filha da lua, dona do mundo e do teu céu Cheguei numa estrela para te dizer que serás só meu Sou filha da lua, dona da noite e do teu olhar Desci numa estrela para te dizer que te vou amar Sou filha da lua, dona da noite e do teu olhar Desci numa estrela para te dizer que serás só meu Sou filha da lua, dona da noite e do teu olhar Desci numa estrela para te dizer que te vou amar Sou filha da lua, dona do mundo e do teu céu Cheguei numa estrela para te dizer que serás só meu Sou filha da lua, dona da noite e do teu olhar Desci numa estrela para te dizer que te vou amar É o segredo culinaria do teu olhar Veio dar pó e passou para a minha tia Ela ensinou-me e eu faço muito bem Melhor que a minha, de certeza que não tem No mês de Agosto tem festa no Arraial Uns querem uma sardiga, outros querem carapau Mas na Europa eu vou vir lá todo dia Só querem a minha febre e a pedra da minha tia A minha febre é boa, é a melhor de Portugal Meu Brasil já disse que nunca comeu igual O meu maricó me se lambuza todo dia Melhor que a minha era, a pedra da minha tia A minha febre é boa, é a melhor de Portugal Meu Brasil já disse que nunca comeu igual O meu maricó me se lambuza todo dia Melhor que a minha era, a pedra da minha tia É um segredo culinário de família Veio dar pó e passou para a minha tia Ela ensinou-me e eu faço muito bem Melhor que a minha, de certeza que não tem No mês de Agosto tem festa no Arraial Uns querem uma sardiga, outros querem carapau Mas na Europa eu vou vir lá todo dia Só querem a minha febre e a pedra da minha tia A minha febre é boa, é a melhor de Portugal Meu Brasil já disse que nunca comeu igual O meu maricó me se lambuza todo dia Melhor que a minha era, a pedra da minha tia A minha febre é boa, é a melhor de Portugal Meu Brasil já disse que nunca comeu igual O meu maricó me se lambuza todo dia Melhor que a minha era, a pedra da minha tia A minha febre é boa, é a melhor de Portugal Meu Brasil já disse que nunca comeu igual O meu maricó me se lambuza todo dia Melhor que a minha era, a pedra da minha tia A minha febre é boa, é a melhor de Portugal Meu Brasil já disse que nunca comeu igual O meu maricó me se lambuza todo dia Melhor que a minha era, a pedra da minha tia A minha febre é boa, é a melhor de Portugal Meu Brasil já disse que nunca comeu igual O meu maricó me se lambuza todo dia Melhor que a minha era, a pedra da minha tia A minha febre é boa, é a melhor do Portugal Desliza Vem pra cá, vem comigo dançar esse mambo Esse ritmo que sou essa moda tá bom e tu não quer parar Vem chegando, deslizando o sué que me pega Vem pra cá, vem comigo dançar esse mambo Esse ritmo que sou essa moda tá bom e tu não quer parar Vem chegando, deslizando o sué que me pega Desliza, desliza, desliza Me pega de jeito na pista Desliza, desliza, desliza Te faço suar a camisa Desliza, desliza, desliza Me pega de jeito na pista Desliza, desliza, desliza Te faço suar a camisa Desliza, desliza Vem pra cá, vem comigo dançar esse mambo Esse ritmo que sou essa moda tá bom e tu não quer parar Vem chegando, desliza Vem pra cá, vem comigo dançar esse mambo Esse ritmo que sou essa moda tá bom e tu não quer parar Vem chegando, desliza, desliza Desliza, desliza, desliza Desliza, desliza Me pega de jeito na pista Desliza, desliza, desliza Te faço suar a camisa Desliza, desliza, desliza Me pega de jeito na pista Desliza, desliza, desliza Desliza, desliza Te faço suar a camisa Oh, não! Desliza, desliza, desliza Desliza, desliza, desliza Me pega de jeito na pista Desliza, desliza, desliza Te faço suar a camisa Desliza, desliza, desliza Oh, não! Me pega de jeito na pista Desliza, desliza, desliza Sobe, sobe, mostra sua camisa Desliza, desliza, desliza Sobe, sobe, pega de jeito na pista Desliza, desliza, desliza Poste o sonho que sonhei já era madrugada Sentiste o que eu senti mesmo sem ter dito nada Teu sorriso me conquista num segundo Tornaste o meu mundo de prazer Só tu tens esse poder Louco por ti Diz-me que não sabes que eu sou Louco por ti Diz-me que não queres que seja louco por ti Louco por ti Sabes que sou Posto e a cama quente que no inferno me aquece Um pedaço desse tempo que a memória não esquece Um pedaço desse tempo que a memória não esquece E o sorriso me conquista num segundo Fornaste o meu mundo de prazer Só tu tens esse poder Louco por ti Diz-me que não sabes que eu sou Louco por ti Diz-me que não queres que seja Louco por ti Louco por ti E sabes que sou Estrela que me guia Minha companhia és tu Sabes que sim Este sonho nunca acaba E a madrugada não te leva de mim Louco por ti Diz-me que não sabes que eu sou Louco por ti Diz-me que não queres que seja Louco por ti Louco por ti Diz-me que não sabes que eu sou Diz-me que não queres que seja Louco por ti Diz-me que não queres que seja Louco por ti Louco por ti Louco por ti Diz-me que não sabes que sabes que sabes que sou Sabes que eu sou louco por ti Deixas-me tão Eu vou te beijar esse teu sabor Deixas-me tão Quando tu me dás uma note de amor Sempre que estou a teu lado Meu coração explode, portanto te amar Quando me beijas na boca Tu deixas-me louca, fico a delirar Adoro quando estou contigo Sentir em ti a sedução E ver bochinha ao teu ouvido És minha paixão Deixas-me tão kiki-kiki-oh Com o teu beijar, esse teu sabor Deixas-me tão kiki-kiki-oh Quando tu me das uma noite de amor Oh 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 Sempre que estou a teu lado Fico logo em brasa, cheia de calor Sempre que tu estás comigo Estou no paraíso, tu és meu bombom Adoro quando estou contigo Sentir em ti a sedução Dizer baixinho ao teu ouvido És minha paixão Deixas-me tão kiki-kiki-oh Com o teu banjar, esse teu sabor Deixas-me tão kiki-kiki-oh Quando tu me das uma noite de amor Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Deixas-me que-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Deixas-me que-oh-oh Adoro quando estou contigo Sentir em ti a sedução Dizer baixinho ao teu ouvido És minha paixão Deixas-me tão Com o teu beijar Esse teu sabor Deixas-me tão Quando tu me dás Uma noite de amor Deixas-me tão Com o teu beijar Esse teu sabor Deixas-me tão Quando tu me dás Uma noite de amor Deixas-me de Deus Deixas-me de Deus Como é difícil esquecer Que foste tudo na vida E como vou perdoar Se trago em mim esta ferida Como queria fugir De cada noite sem ti amor Como eu irei não sentir Em mim esta imensa dor Eu não consigo evitar A alma sangra cadente Mais e mais Como negar que amai Até me esquecer do tempo Tu foste a minha salvação Foste a minha salvação Teus loucura e obsessão E só ficou a minha dor Dentro de mim Sinto-me só Sinto-me só Tenho a tua imagem Dentro do meu coração Tudo terminou Já nada existe entre nós dois Só Sinto-me só Só Para sempre E ao olhar a lua Vou sofrer por ti amor Para mim já não há sol Que me afaste desta dor Só Para sempre Só Eu vou sofrer por ti amor Ainda trago na voz A tua eterna beleza O teu olhar E em cada passo que dou Sinto mais perto o teu beijar Foste a minha salvação És loucura e obsessão Tenho o frio do teu adeus No teu olhar Só Sinto-me só Sinto-me só Tenho a tua imagem Dentro do meu coração Tudo terminou Já nada existe entre nós dois Só Sem teu amor Só Para sempre Só Para sempre E ao olhar a lua Vou sofrer por ti amor Para mim já não há sol Que me afaste desta dor Só Só Para sempre Depressão Todos me dizem que o tempo Cura as feridas E que a distância Dizem que a falta me fazes Se tu me pudesses ver Talvez tudo mudasse Se tu não voltar Sabes que eu vou te amar Eternamente E se longe ficar Só me resta esperar Estudar Estudar Para sempre Eu prefiro a saudade Enfrentar a verdade É uma dor maior Desde que haja uma esperança Eu não quero mudança Quero achar como estou Com o meu coração Como uma canção Em tom menor Acreditar que não voltas É morrer em vida Prefiro abraçar a saudade Que me faz sentir viva Mesmo se da solidão Não tiver abrigo Esperar por ti é a razão De que eu preciso Se eu te pudesse dizer Que falta me fazes Se tu me pudesses ver Talvez tudo mudasse Se tu não voltar Sabes que eu vou te amar Eternamente E se longe ficar Só me resta esperar Esperar para sempre Eu prefiro a saudade Enfrentar a verdade É uma dor maior Desde que haja uma esperança Eu não quero mudança Quero achar como estou Com o meu coração Como uma canção Em tom menor Se tu não voltar Sabes que eu vou te amar Eternamente E se longe ficar Só me resta esperar Esperar para sempre Eu prefiro a saudade Enfrentar a verdade É uma dor maior Desde que haja uma esperança Eu não quero mudança Quero estar como estou Com o meu coração Como uma canção Em tom menor No meu corpo Vejo marcas e vestígios teus Eu pergunto Será mesmo que isso aconteceu No espalho O meu sorriso Vem para confirmar Então vejo as taças Que usámos para brindar Uma noite de prazeres Quase que sem fim Tua boca No meu corpo Teu suor em mim Quanto tempo Eu espero Estar contigo aqui Quando bebo Eu até esqueço Que já somos as Tô por mim Amarcar o teu número Mais uma vez Se a gente se encontrar A culpa é de quem Se eu chamo E tu vais Quanto tempo Eu até esqueço Que já somos as Tô por mim A marcar o teu número Mais uma vez Se a gente se encontrar A culpa é de quem Se eu chamo E tu vais Se eu chamo E tu vais Uma noite de prazeres Quase que sem fim Quase que sem fim Tua boca No meu corpo Teu suor em mim Quanto tempo Eu espero Estar contigo aqui Quanto bebo Eu até esqueço Que já somos as Se eu chamo Se eu chamo E tu vais Se eu chamo E tu vais Se eu chamo E tu vais Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Como ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Como ou sem mim E quando perceber Que eu não vou E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Como ou sem mim Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Como ou sem mim O que você para acontecer Eu sei que vai ter mais Ou sem mim Juntos de braços no ar, vamos balançar Com sons domingo a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com sons domingo a festa vai começar A festa vai começar, amanhã é novo dia A gente canta e dança Amigos, mulheres e bar, já se sente a alegria A gente canta e dança Vem cantar, vem dançar, hoje a festa é aqui Vem cantar, vem dançar, a gente espera por ti Juntos de braços no ar, vamos balançar Com sons domingo a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com sons domingo a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com sons domingo a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com sons domingo a festa vai começar Hoje não podes voltar, ninguém fica parado A gente canta e dança Todo mundo a balançar, há festa em todo lado A gente canta e dança Vem cantar, vem dançar, hoje a festa é aqui Vem cantar, vem dançar, a gente espera por ti Juntos de braços no ar, vamos balançar Com o som do minho a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com o som do minho a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com o som do minho a festa vai começar Juntos de braços no ar, vamos balançar Com o som do minho a festa vai começar De braços no ar, vamos balançar Com o som do minho a festa vai começar Com o som do minho a festa vai começar Com o som do minho a festa vai começar Com o som do minho a festa vai começar Com o som do minho a festa vai começar Com o som do minho a festa vai começar Abraça-me e não me digas nada Só abraça-me, basta o teu olhar para compreender Que tu irás Abraça-me como se fosse hoje a primeira vez Como se me quisesses hoje como ontem Abraça-me, abraça-me Se tu te vais Esquece-me que um dia há muito tempo Quando éramos crianças e começaste a amar Eu dei a minha vida Se tu vais Se tu te vais Já nada será nosso Tu levarás Em um só momento Uma eternidade Eu ficarei sem nada Se te vais Abraça-me Abraça-me E não me digas de nada Só abraça-me Não quero que te vais Mas eu sei muito bem Que tu irás Abraça-me Como se fosse hoje a primeira vez Como se me quisesses hoje como ontem Abraça-me Se tu te vais Eu tenho pouco tempo Para te falar A sombra do teu corpo E a solidão Serão meus companheiros Se te vais Se tu te vais Se tu te vais Irá contigo o tempo Da melhor idade Te seguirei querendo Cada dia mais E esperarei que voltes Se te vais Se tu te vais Se tu te vais Irá contigo o tempo Da melhor idade Te seguirei querendo Cada dia mais E esperarei que voltes Se te vais Abraça-me Hoje vou ao baile do amor O meu santo me mandou Para encontrar o meu pai E tudo o que o meu santinho diz Dá sempre um final feliz Desta vez Desta vez não vai falhar Mas quando cheguei A multidão Tinha tanta animação E o moreno não o vi Será que não veio Ou já está Noutros braços a bailar E então pensei A multidão Mas se o morenito Não resiste a doce Não resiste a doce E o coração já faz Baila do amor E o moreno não o vi E o moreno não o vi E o moreno não o vi Pensei E o moreno não o vi Está bonito Está bonito Este baile está bonito Como é que o moreno não o vi Como é que o vou encontrar Está bonito Este baile está bonito Mas não vejo o morenito Mas onde será que ele está O será que está bonito Este baile está bonito Todo o mundo a narrar dito Como é que o vou encontrar Está bonito Está bonito Está bonito Esta anda a tocar No palarim Mas no morenito Nem sequer tem um sinal Está bonito Está bonito Música a bombar Mas no morenito Será que me vem buscar Está bonito Está bonito Esta anda a tocar No palarim Mas no morenito Nem sequer tem um sinal Nem sequer tem um sinal Está bonito Está bonito Música a bombar No palarim Mas no morenito Será que me vem buscar Está bonito Este baile está bonito Abriu a porta E sem olhar para trás Como quem foge da dor Saiu e disse Que já não me amava Pois comigo tem sonhos de amor Diz que os sentimentos se apagaram Mas menta ao seu coração Esqueceu-se das noites de amor Mas eu não esqueço não Eu sou o cowboy Ela é filha do patrão Sou pobre e anda a cavalo Ela é rica e tem um grande carrão Ela finge nem morrer E diz que o amor se for Mas que o começo não tem fim O amor me dá a marido com o amor Abriu a porta E sem olhar para trás Como quem foge da dor Saiu e disse Que já não me amava Mas comigo tem sonhos de amor Mas comigo tem sonhos de amor Diz que os sentimentos se apagaram Mas menta ao seu coração Esqueceu-se das noites de amor Mas eu não esqueço não Eu sou o cowboy Ela é filha do patrão Sou pobre e anda a cavalo Ela é rica e tem um grande carrão Ela finge nem morrer E diz que o amor se for Mas se começa não tem fim O amor de dama e de calvão Abri meu coração Só para ela Amor tão lindo e de verdade Amor tão lindo e de verdade Não pode acabar assim Eu sou o cowboy Ela é filha do patrão Ela é filha do patrão Sou pobre e anda a cavalo Ela é rica e tem um grande carrão Ela finge nem morrer E diz que o amor se for Mas se começa não tem fim O amor de dama e de calvão Mas se começa não tem fim O amor de dama e de calvão O amor de dama e de calvão Rapazes e raparigas Alegres e sorridentes Cantam as suas cantigas Para todos os presentes Dançam marchas e bailinhos Alegrando a sua aldeia Bailar mal temos caminhos Deixar avançar a pateia O chapéu de palha é uma tradição Bailinhos de rodas, chamarrita, animação O chapéu de palha é uma tradição O chapéu de palha é uma tradição Bailinhos de rodas, chamarrita, animação Suas bandas e cantorias Concertos e cantorias Foguetes, modo e manadas Procissões e romarias São lindas as suas festas E em cada aldeia E em cada aldeia é diferente Com suas tradições modestas Assim como a sua gente O chapéu de palha é uma tradição Bailinhos de rodas, chamarrita, animação O chapéu de palha é uma tradição Bailinhos de rodas, chamarrita, animação O chapéu de palha é uma tradição Bailinhos de rodas, chamarrita, animação O chapéu de palha é uma tradição Bailinhos de rodas, chamarrita, animação Bailinhos de rodas, chamarrita, animação Lalalalalalalala Eu nunca fui um homem só, sempre tive muitas paixões E agora na minha vida sou feliz com dois corações Uma é tão meiga, outra é diabla, uma diz sim, outra diz não Que gostos tão diferentes, começa assim a confusão Uma quer uma mala, a outra não quer, uma prefere sentada e a outra de pé Uma gosta de negro e a outra de cores, assim é a minha vida, com os meus dois amores Uma quer um vestido, a outra sem roupa, uma beija no ouvido e a outra na boca Uma gosta de negro e a outra de cores, assim é a minha vida, com os meus dois amores E estar os três é uma aventura, pois nunca sei o que escolher Se uma quer ir ao cinema, a outra diz que quer comer Uma é tão meiga, outra é diabla, uma diz sim, outra diz não Que gostos tão diferentes, começa assim a confusão Uma quer uma mala, a outra não quer, uma prefere sentada e a outra de pé Uma gosta de negro e a outra de cor, assim é a minha vida, com os meus dois amores Uma quer um vestido, a outra sem roupa, uma beija no ouvido e a outra na boca Uma gosta de negro e a outra de cores, assim é a minha vida, com os meus dois amores Uma quer uma mala, a outra não quer, uma prefere sentada e a outra de pé Uma gosta de negro e a outra de cor, assim é a minha vida, com os meus dois amores Uma quer um vestido, a outra sem roupa, uma beija no ouvido e a outra na boca Uma gosta de negro e a outra de cores, assim é a minha vida, com os meus dois amores A minha vida, com os meus dois amores Sol a brilhar, faz-me sonhar Ver-te na praia a sorrir Faz-me sentir, renascer Sol a brilhar, deixa-me olhar Não sei se vou resistir O desejo não vou reprimir Quero viver Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É o verão, é o calor, é a paixão, é o amor É o verão a começar E o coração a palpitar É a razão para te amar E passamos o dia a curtir Esperando a luz do lugar Decidimos depois onde ir Porque a noite ainda vai começar Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É bom demais Vou ter que pedir Uma vez mais E repetir Que o corpo está A evoluir E já não dá Para deprimir Chega para cá Juntos vamos sentir E a primeira volta já passou Está calor Vamos arrefecer Se a cerveja ainda não congelou Aproveita e vamos beber Tira a cerveja do congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Tira a cerveja do congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Olhar Ódio para a que testar Anda para que recomeçar Já te pediu Foi refrescar Porque bebi Sempre a pensar Que é por ti Que vou continuar E a segunda volta já passou, a cerveja já está a aquecer Vamos voltar a fazer amor, e por isso tenho que dizer Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor E vem fazer amor E vem fazer amor E vem fazer amor